Se daqui a 10 segundos você não deu um like nesse vídeo e não se inscreveu no canal NG Memes, pode te dar um beijo na sua puta. Você tem condição financeira? Eu tô um pouco quebrado ultimamente. Por que você tá querendo empréstimo? Amor, aqui sai água e não. Melhorizem com surpresa. Não dá essa, meu irmão. Por que, Pivete? É que eu queria mostrar pro meu pai que eu passei de ano, só que ele não tá mais vivo. Eu posso ser seu pai? Sério mesmo, negão? Sério. Pivete, vai pra lá e depois você volta pra me gastar nota que eu vou fingir que eu sou seu pai. Pai? Ei, ei, ei. Fui lá no caixa ver o preço e perguntei a moça se tinha uma barra dessa daqui sem estar quebrada. Ela olhou pra mim e falou, e o senhor vai comer ela inteira? Nossa! Não é estourou da mulher. Desejaria ter um homem igual a mim. Tá bom. Muito bom. Ah, essa vai ser a minha melhor ficarizinha. Como é estourou? Que isso? Ontem eu fiquei com uma mudinha, mas não sei se eu fico de novo não, mano. Oxente. Não dá pra saber se ela tá sentindo prazer ou se ela tá me xingando. Como é? Porque ela fica... Como é que foi estourou? Puxa! Tá quentinho, tá quentinho. O nome de fruta com a letra L. Limão. Rapaz, é ligeiro, né? Limão, laranja. Ih, rapaz. Laranja, limão e linguiça, cara. Puxa, puxa. E linguiça fruta. Pega aqui que sai caldo. Muito bom. Muito bom. Olha aí, meu irmão. Que coisa gostosa. Três. Vai, filhão. Ai, não. Ai, cê me quebra. Tem mais trinta dias que eu não lavei o prequito. Puxa. Opa! Sinceramente, eu não tô caindo pra mim. Nas ideias. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ai, pavai, te lasco. Sabe o que que tá fazendo? Banheiro, banheiro. O que é? Cadê a porta do banheiro, meu? Como é que é, velho? Tomou, mas já vim na capa. Hum, bom. Opa! Bota aqui pra ver se não caiu. Vai, vai, minha tia Azul. Que diabé é isso? Uma fosta. Que nóis! Eu sou muito fã de tirar o Nossauro Rex. Meu Deus já é simpático. Não, mano. Eu sou muito teu fã, mano. Uhum. Ah, não. Calma aí, calma aí. Pera aí. Pera aí. Ah, não. 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 Pum. 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 Estou lascado. Boa. Eu não acredito nisso. Puxe, puxe, puxe. Vamo. Pute. Bora! Hora do show! Por enquanto tá tudo tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ô, gente. Como é, estourou, né? Você tá ficando doido, né? Você tá ficando doido, né? Você é merota! O louco! Você é louco! Quando a gente encontra um bode e o galo. Aí a bicharada, pronto. Se encontra. E como é que o bode faz? É! Um galo. Ô, gente. Puma, assim, tô te vendo, né? Não. Puxa, puxa! Puxa! Puxa, puxa! Não. Que coisa, não? Topé. Cara do marginal Lá do bolo dos alemão A pergunta que não quer calar Queima ou não queima? Estorra! Mas foi uma história? Eu não tô acreditando nisso, não Eu tô acreditando nisso Ué, 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 ué Ué Que viagem é essa? Não vai dar não Ah, não Que não vai dar, rapaz? É minha vez Tem que avisar que vai dar merda isso Ih, caralho Hahahaha Como é? Você vai ver Quê? Carola Como é, mané? Por que tu fez isso com pinto, mané? Um momento, amigo Ei Eita amizade Mas que porra Eita amizade Você não entendeu? Nem eu também Eita amizade Que susto, cachorro Que susto, cachorro Só cachorro Que isso, meu filho Calma Eita amizade Carola Você é de esquerda Ou de direita? Eu bato com as duas Tu é doido Nossa senhora Eita amizade 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 Caralho Cê tá maluco, macho O cara pra trabalhar com essas bell aí O cara tem que ser meio debilor Tem que ser meio louco Vai pra lá, peste E se você olhar essa tardabel aí, macho Ela é como se fosse uma bobcat virando freio Oxente